Olá amigos, começamos mais um Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e faz parte da nossa grande família. Nessa edição, as atividades de extensão integradas na Expo Inter 2018. Confira, pavilhão da agricultura familiar, um lugar para sentir, provar e levar para casa os produtos coloniais. Eventos e oficinas, evidenciam a importância da bovinocultura leiteira na Expo Inter. As máquinas agrícolas, sempre uma atração para os agricultores e visitantes da feira. E na receita da semana, vamos mostrar como se faz o pudim de batata doce. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural, produzido pela Imateras Car, Gaúcha. O pavilhão da agricultura familiar é onde acontece a comercialização dos produtos da culinária colonial gaúcha, como pães, bolos, cucas, doces e chimias, salames, queijos, conservas, licores, embutidos, enfim. Um local para sentir e provar os sabores do campo. Uma das principais atrações da Expo Inter 2018, mais uma vez, foi o pavilhão da agricultura familiar. O aumento de 41% no número de estandes, totalizando 285, só foi possível pela duplicação da área, atingindo 7 mil metros quadrados, o que proporcionou mais conforto e mobilidade aos visitantes, bem como aos expositores, que contaram com um espaço individual de 6 metros quadrados, muito mais amplo que os apenas 4 da edição anterior. Nós tínhamos o medo de que o pavilhão ia ser ampliado e que não sei se a gente ia ter um número suficiente para preencher todo esse espaço, né? E para a nossa surpresa, a gente teve até mais inscrições do que o número de estandes que a gente tem hoje, que é de 280. Foram atendidas todas as aguardas que se inscreveram, com exceção daquelas que não estavam condizentes com o regimento, que ficaram fora. Isso que é o ponto principal. E como também, como é a minha primeira vez, e também deu coincidência desse ano, também eles aumentaram o pavilhão, então não foi tão difícil assim de eu conseguir vir, né? E a inscrição foi através do sindicato, né? O sindicato rural de Osório que fez a inscrição para nós. A inscrição, ela pode ser feita através da Emater, ou dos sindicatos rurais, da FETRAF, da Via Campesina, ou através da própria SDR. Então, com isso a gente pode ver o quanto que o pavilhão da agricultura, ele cresceu, sabendo que lá no início era uma lona preta, né? Com chão batido, e hoje a gente tem esse espaço aqui com 7 mil metros quadrados, né? Contemplando um número bem grande de agroindústrias familiares. Começamos realmente em 2001, com a parceria da Emater, e ao lado dos pequenos animais, num lonão, com brita até bem graudinha, com dificuldade para quem visitava e para a gente. Passamos logo após numa outra lona em cima de um barranco aqui próximo, e em 2013 baixamos aqui, ainda em lonas, em pirâmides, com um piso no primeiro ano com casca de arroz, que era bem ruim. Logo depois vieram os pavilhões fixos, e com piso que facilitou muito a nossa vida, e a vida do visitante. Com um espaço desses, o conforto que o cliente tem, ele se sente até mais à vontade em comprar, né? Eu sinto isso no cliente. Antes ele estava realmente pequeno, e quando os visitantes apinhados aqui não viam a hora de sair. Agora não, eles estão mais tranquilos, dá para conversar também devido à facilidade que ele tem de trânsito livre dentro do pavilhão, né? O que antes não ocorria devido ao tamanho mesmo da área, né? O que você achou dessa ampliação agora? Linda! Eu estou entrando agora, acabei de chegar aqui, achei lindo, bastante espaço, né? Um... bem amplo, assim, né? Muito bom. Isso para nós, para a extensão rural principalmente, isso aqui é a nossa vitrine. É a vitrine do trabalho que inicia lá na sensibilização do nosso produtor, e vai até chegar no mercado. Mas nós temos que avançar. Esse é o momento, é o momento só de uma semana. Nós temos um momento de 365 dias que a imateria está presente. E esses 365 dias que nos interessa. Esta é o serviço de extensão. A imateria desenvolve o trabalho que vai e começa muito antes da Expo Inter, né? A gente acessa praticamente 100% das agroindústrias que participam aqui do pavilhão, né? Através da assistência técnica, tanto para a produção da matéria-prima, como na industrialização, né? No processamento e também para a comercialização, que seria o ponto final, né? O momento que elas estão aptas para a venda. Eu sempre digo que se não tivesse a emater, não tinha condições de construir. É muita, muita burocracia. E daí também é uma burocracia que a gente não sabe para onde ir, não sabe quem buscar, né? Então, se não tivesse a emater, seria inviável construir. Esta é a função da extensão rural. Fazer com que o nosso produtor se inclua no mercado, mas também tenha na sua propriedade condições de ter uma saúde boa, ter condições de comunicação, porque hoje nós não ficamos mais sem a comunicação, ter condições de sucessão rural, que esta é um ponto fundamental, porque nós só vamos ter sucessão se tivermos qualidade de vida no interior e tivermos recurso. Mesmo com essa significativa ampliação, o pavilhão ficou lotado, por ser um dos espaços mais procurados pelo público que valoriza a qualidade, o sabor e a tradição das agroindústrias gaúchas. É o meu predileto, o meu preferido, né? Que tem uma variedade de tudo. Tudo a gente encontra aqui, principalmente a parte de alimentação, né? Uma alimentação saudável. É a minha parte preferida na Expo Inter. Tema da cozinha didática da Imater na Expo Inter, a batata doce começou a ser encontrada também nas versões farofa e farinha, além dos tradicionais chips prontos ou para fritar em casa. Os chips estamos trabalhando há cinco anos, trabalhando, aperfeiçoando o produto. E a farinha e a farofa começamos agora recentemente. A primeira demonstração é aqui na Expo Inter. A farinha é uma parte, digamos assim, excelente nutricional. Digamos, pode fazer um bolo, parte nutricional, fazer, querendo fazer emagrecimento, pega e bota uma colher de farinha, uma banana, dois copos de leite, bota o liquidificador e o café da manhã. Você pode fazer panqueca, quase tudo. Achei maravilhoso, porque a minha médica inclusive me indicou e eu ainda não tinha aprovado. E como eu vi, esse aqui é totalmente natural, muito gostoso. Nossa, maravilhoso, eu indico. Aprovei e vou levar. Então, neste ano, o pavilhão da agricultura familiar garantiu ao volume de negócios um incremento proporcional, 40,7% a mais que em 2017, alcançando a marca de 4 milhões nas vendas de artesanato, plantas e produtos coloniais. Mas muito mais que simplesmente vender, os expositores querem divulgar, aprimorar e lançar produtos novos no mercado. A gente está vendendo bem, a feira é muito bem, muito boa, organizada, bastante público. Mas a nossa maior intenção é abrir mercado. A gente já pegou alguns contatos, pessoas que têm mercado, distribuidoras. Claro, a venda também direta é uma forma de divulgação também, porque tem pessoas aqui de todo lugar. Mas o maior interesse nosso é a divulgação do produto, fazer contatos com redes de supermercado. A venda, que é necessária para substituir a renda familiar, mas também o comércio está nos procurando, principalmente o salgadinho, a batata chips, inclusive a farinha agora. Pensamos em reformular a agroindústria em produtos novos. Já temos outros produtos novos, mas não estamos lançando ainda, por falta de mão de obra, por enquanto. A gente sabe, se vamos lançar, que a gente não vem se fazer. Então estamos segurando até uma outra oportunidade. Talvez o rapaz volte do serviço, deixe o serviço dele e abraça a agroindústria. É um pouco um segredo, mas é um produto congelado, dois tipos congelados que não existem no mercado. Então a gente não gosta de divulgar no momento, que seria um segredo nosso, por enquanto, para fazer uma boa venda depois também. E aqui um espaço de vitrine, espaço de conhecimento do produto, um espaço para o mercado do pós-feira. A venda aqui é importante, mas o melhor de tudo é a visita. Esse espaço ficou bom, todo mundo está satisfeito, e isso é importante. Então essa duplicação do espaço, que é o referencial e é o destaque. Destaque por quê? Pela diversidade de produtos diferenciados, que todo mundo quer um produto diferente, um produto que é cultural. Por que é cultural? Que está aqui um produto que tem a característica da cozinha alemã, da italiana, da portuguesa, da polonesa e todas as etnias. Está aqui o artesanato do indígena, dos povos tradicionais, das plantas e flores. Isso que é importante do ponto de vista da questão social, e antes do social vem a questão econômica, a oportunidade, geração de oportunidade de emprego e renda. E o melhor, aqui dentro do pavilhão da agricultura familiar, quem está presente é a mulher e o jovem. Então de 60% a 70% no comando das atividades, do negócio da água e do uso familiar ou dos expositores aqui. Outra parte importante é a parte orgânica, a parte do associativismo, que isso é fundamental. Então a gente está satisfeito e procurando fazer o melhor para que todos os expositores se sintam contemplados. Nós temos que trabalhar uma marca. Qual é essa marca hoje? Essa marca da agricultura familiar? E aí que eu tenho, inclusive, sensibilizado os outros parceiros para que tenham uma marca só. Não é a marca da Imater, não é a marca do governo do estado, não é a marca da FETAG, da FETRAP. Isso tudo são parceiros, nós somos parceiros para fazer justamente esse trabalho onde nós vamos colocar uma marca no mercado. E esta marca tem que ser muito trabalhada, muito bem trabalhada por todos, que é a marca do sabor gaúcho. E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 O saco de 50 quilos de arroz com casca foi comercializado esta semana a R$ 43,50, com alta de 1,42%. A saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 132,58, com baixa de 0,77%. O milho saca de 60 quilos foi negociado a R$ 36,96, com aumento de 0,38%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 79,11, com alta de 1,87%. O sorgo granífero saca de 60 quilos foi vendido a R$ 28,65, com elevação de 1,88%. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada esta semana a R$ 42,24, com aumento de 0,72%. Depois do intervalo, a bovinocultura leiteira é destaque no Rio Grande Rural. Aguardem! 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 Aguardem!